Olá, segundo ano! Então, estamos voltando aqui para fazer a correção da atividade do livro que a teacher deixou, ok? Nessa primeira página aqui, que é a página 30, page 30, está assim, ó, Find the word and circle. Encontre a palavra e circule. Lembra que a teacher explicou para vocês que garage sale é uma venda de garagem? Os americanos têm o hábito de fazer isso? Eles pegam todas as coisas que estão em bom estado, mas que não servem mais para eles e vendem nas portas de suas casas, nas garagens de suas casas, em algum espaço que eles tenham. Então, essa número 1 aqui, inclusive, ó, esse convite aqui é para uma garage sale. Então, que palavrinha está escondida aqui no meio dessa confusão aqui de letras? Aqui, ó, garage sale, venda de garagem. Ok? No próximo exercício que a teacher deixou, na página 32, nós temos aqui o número 2, ó, Observe the pictures and circle. Observe as imagens e circule. Então, nós temos aqui na letra A. O que nós temos aqui na letra A? O que é isso aqui, ó? Nós temos duas opções. Um wardrobe é um armário ou é um sofá? Ó, bem claro, né? É um sofá. Letter B. O que nós temos aqui? Uma bed or um shower? Uma cama ou um chuveiro? Uma cama, né, gente? E nessa imagem aqui, ó, o que nós temos aqui? Um toilet, um vaso sanitário, or a stove? Ou um fogão? Um fogão, uma stove? Letter D. Letra D. O que nós temos aqui? Uma fridge, uma geladeira, or uma sink, uma pia? Nós temos uma fridge, ok? E aqui na letra E, na letra E? O que é isso aqui, gente? É uma television, televisão, or é uma chair? Uma cadeira. Uma cadeira. Letter F. Letra F. O que é isso aqui, gente? É uma table, uma mesa, or um telefone? Ou um telefone? É uma table, ok? Nessa outra atividade, estava assim, ó, complete and color. Complete e pinch. O que, que palavrinha, né? Que objetos da casa, no caso, né? Que primeiro objeto era esse aqui? Fridge. Então, faltava a letra F. E aqui, sink, pia? Faltava o S. Aqui, stove, fogão, também o S. Então, todos aqui, ó, relacionados, tá? Aos seus objetos. E color, pintar. E era pra vocês pintarem essa cozinha aqui de uma forma bem bonita, bem colorida, ok? A outra atividade que a teacher pediu que vocês fizessem, era essa aqui, ó. Número 4. Circle the odd one out. O que que é odd one out? É a palavra estranha. Tem alguma palavra aqui que é estranha. Vamos observar. Na letra A, nós temos, ó, na letra A, nós temos wardrobe, guarda-roupa, beds, cama e table, mesa. Guarda-roupa, cama e mesa. Gente, guarda-roupa e cama, tudo bem. Agora, mesa, então, mesa é estranha. A gente circula. Letter B. Nós temos stove, shower and fridge. Nós temos fogão, chuveiro e geladeira. Fogão e geladeira, tudo bem. Esse chuveiro tá perdido aqui, ó. Letter C. Sink, telephone and toilet. Pia, telefone e vaso sanitário. Pia e vaso sanitário, tudo bem. O telefone aqui foi a palavra estranha. Letter D. Wardrobe, sofa and television. Guarda-roupa, sofá e televisão. Sofá e televisão, tudo bem, no mesmo cômodo. Agora, um guarda-roupa no meio. Então, wardrobe, guarda-roupa, foi a palavra estranha dessas aqui, ok? Aqui, nessa última atividade que a teacher deixou, era pra fazer o seguinte. Encontrar as palavras e escrevê-las. Ó, aqui nós temos pia, sink, ó. Sink. Aqui nós temos television, ó. Televisão. E aqui, por último, nós temos, tínhamos, ou, desculpa, nós temos chair. Temos a cadeira, ok? É só escrever o nome aqui. Lembra que a teacher mostrou as formas geométricas pra vocês? Esse quadrado aqui, nós chamamos de square, square. Esse círculo aqui, dos pés da cadeira e dessa parte de cima da cadeira, tem uns círculos pequenininhos, né? Círculo nós chamamos de circle. Essa parte aqui, da parte de cima onde nós encostamos as costas, né? O encosto da cadeira é um retângulo. Nós chamamos de rectangle. E essa pia tem uma forma bem clara aqui, bem específica, de um triângulo. E triângulo, em inglês, nós chamamos de triangle, ok? Vamos agora fazer a correção das atividades lá da plataforma. Bora lá! Bom, primeira questão. Que parte da casa é esta, gente? Ó, a gente pode ver aqui que tem sofá, tem mesinha. Então, provavelmente, a gente tá o quê? Na kitchen, na cozinha, no bedroom, no quarto, no bathroom, no banheiro, ou na living room, na sala de estar? Na living room, né? Próxima. Que parte da casa é esta? Ah, gente, olha só, tem cama, tem ventilador, né? E outros objetos aqui que lembram o quê, gente? Uma kitchen, uma cozinha, um bedroom, um quarto, living room, sala de estar, ou bathroom, banheiro? É um bedroom, é um quarto, né? E aqui, que parte da casa é esta? Ah, ó, muito fácil. Tem sink, tem pia, tem toalete, vaso sanitário. Então, a gente tem o quê aqui? Um bedroom, um quarto, uma kitchen, uma cozinha, uma living room, uma sala de estar, ou um bathroom, um banheiro? Aqui, a parte da casa que tá sendo mostrada é um bathroom, é um banheiro. Bathroom. Próxima. Que parte da casa é esta? Hum, olha só, a parte mais gostosa da casa. Kitchen, na cozinha, sim, tá logo na primeira resposta, ó. Bathroom, banheiro, não é. Bedroom, quarto, não é. Living room, sala de estar, muito menos. Próxima. Que eletrodoméstico é esse, gente? É um sofá? Um sofá? É uma table? Uma mesa? É uma sink, uma pia? Ou é uma fridge? É geladeira? Geladeira, na verdade, fridges. São duas, ok? Que objeto é este? Ah, olha só, que legal. É um shower? É um chuveiro? É uma sink? É uma pia? É um toalete? É um vaso sanitário? Ou é bed, cama? É um shower? Próxima. Que móvel é este aqui? Isso é um wardrobe? Um guarda-roupa? É um stove? Um fogão? É uma table? Uma mesa? Ou é uma chair? Uma cadeira? É um wardrobe? Um guarda-roupa? Próxima. Onde encontramos, gente? Sofa and television. Em que parte da casa a gente geralmente tem sofá e televisão? Na kitchen, na cozinha? Geralmente, tá? No bathroom? Faltou um tzinho aqui. Bathroom? No banheiro? No bedroom? No quarto? Ou no living room? Na sala de estar? A gente tem geralmente sofá e TV na living room, ok? Próxima. Onde encontramos stove and fridge? Fogão e geladeira, gente. Geralmente fogão e geladeira, hein? Bathroom? Banheiro? Kitchen, cozinha? Living room, sala de estar? Ou bedroom? Quarto? Encontramos fogão e geladeira na kitchen, na cozinha? E agora, onde encontramos? Shower, toilet and sink? Choveiro? Vasco sanitário? E pia? Na kitchen? Na cozinha? No bedroom? No quarto? No bathroom? No banheiro? Ou no living room? Na sala de estar? Encontramos os três no bathroom, no banheiro, ok? Então, pessoal, essa foi a correção da atividade avaliativa e das páginas do livro que a teacher deixou, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, que a gente corrige e eu explico a vocês com o maior carinho. Beijo!